Muita qualidade, mas neste momento há fase na praça com um profissional, é o Carlos Macedo. Olá, muito bom dia, Carlos. Olá, Carlos. Bom dia. É um prazer recebê-lo já aos tempos que não nos encontramos. Muito obrigado. Só por um beijo. Muito obrigado. Muito bem. Carlos Macedo. Obrigado. Ai, se eu pudesse, se o dinheiro desse, que bom seria, que bom seria. Ai, se eu pudesse, se o dinheiro desse, o que eu faria, o que eu faria? Dava-te o céu como o sol sempre a brilhar, dava-te a noite as estrelas e o luar. Dava-te a sorte que eu desejo, dava-te tudo só por um beijo. Ai, se eu pudesse, se o dinheiro desse, que bom seria, ai, que bom seria. Ai, se eu pudesse, se o dinheiro desse, o que eu faria, o que eu faria? Ai, se eu pudesse, se o dinheiro desse, o que eu faria, o que eu faria, o que eu faria? Ai, se eu pudesse, se o dinheiro desse, o que eu faria? Ai, se eu pudesse, se o dinheiro desse, o que eu faria, o que eu faria? Ai, se eu pudesse, se o dinheiro desse, o que eu faria, o que eu faria? O que eu faria, o que eu faria? Ai, se eu pudesse, se o dinheiro desse, o que eu faria, o que eu faria? Carlos Macedo! Carlos Macedo! Carlos Macedo!